6.11 criando o galpão como eu tinha dito no tópico passado 6.10 nós vamos utilizar a treliça para dar continuidade nesse tópico então vamos lá, treliça, vamos salvar como o meu já tinha criado criando o galpão vamos lá então o primeiro comando que nós vamos utilizar aqui é o padrão linear direção que a gente vai mandar essas nossas cópias a distância 5.000 entre eles e o número de repetições 5 vamos selecionar os corpos para o padrão seria este todos muita atenção para não deixar nenhum você observa que conforme nós vamos selecionando ele já vai aparecendo por isso que eu falei que não esquece nenhum depois ok confirma agora nós vamos criar nesse plano nesse plano uma linha no eixo dele de 7 metros na vertical 7 metros 7 metros agora confirma agora confirma e vamos para o recurso componente estrutural esse aqui vai ser o SCBIN 250 que seria o nosso ID10 ajustar ajustar a posição dele não vou ter que girar nem nada vou só alinhar o perfil está perfeito agora agora vamos fazer novamente recurso linear corpos para padrão este direção esta 5.000 mas vamos já utilizar também o direção 2 a direção 2 é 9 950 com duas repetições ok vamos dar uma olhadinha na vista frontal para ver certinho pronto feito os pés agora eu vou dar um esconder um pouquinho esta parte de baixo e esta parte de baixo da trilha só para a gente construir uma linha neste plano já precisa na outra extremidade a mesma coisa pronto fecha o esboço acho que agora tão simples agora aqui desculpe um pouquinho pessoal mas eu não quero interromper o que está sendo feito aqui por demorar um pouquinho para encontrar aqui mas vamos lá componente estrutural vamos mudar aqui para 200 se eu paro para retomar o vídeo por este tempo de localização não vale a pena novo grupo localizar Esse ponto Está correto Sem problemas Agora vamos aqui estender Cortar Essa e essa Quais são os corpos limites Esta, esta, esta Esta E esta Esta Esta, esta Esta e esta Então aí você já pode observar Que ele Selecionou todas as As partes E nós vamos confirmar A separação das partes Ou seja Este perfil vem até aqui E este perfil vem até aqui Estão separados os modos Ok Dá uma salvada aqui E Está ótimo Agora Vamos criar As linhas das travessas Isto aqui é mais chato E carece de mais atenção E carece de mais atenção Essa minha barra aqui Toda hora Não está Não está Travando Vamos lá Então Vamos pegar Este ponto Não esquecendo O tab Observando O ângulo Ali Olha O cursor Aqui embaixo Olha Dizendo O plano Que você fez Vamos traçando Que depois A gente acerta Estas dimensões Mais fácil Uma parte Mais trabalhosa Mas é parte Do Da estrutura Então Nós não iríamos escapar Disto mesmo Como eu sei Que vocês também Devem ficar bem Concentrados Da mesma forma Eu fico aqui Então Se eu diminuo O ritmo De narração É exatamente Devido a essa Atenção Que eu fico aqui E outra Se já conhece Minhas videoaulas Você sabe Como estou assistindo E quem não conhece Vai acostumando Sai um pouco Dessas linguagens Completamente técnicas Dos DVDs Então Espero que fique Dessa maneira Fique claro O entendimento De vocês Acabando 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 Vamos fechar Vamos igualar Estas linhas Aqui E aí E aí E aí 20 metros, vamos lá, vamos lá, vamos lá Mas as outras não assumiram não, não tem problema, então vamos Poderia, poderia ter criado já com 20 metros, até poderia Mas vamos ver no produto final Com certeza Ainda vai acabar Sendo mais viável para vocês Olha lá, então as travessas estão prontas Vamos agora, aplicar os perfis Vamos pegar o perfil Quadrado Um retangular, então, vamos pegar o quadrado De 80 por 80 E aplicando Está aí O travamento das trilhas Só que aqui nós vamos ter que atentar para uma coisa Elas estão Atravessando tudo aqui E não é assim Vamos Acertar esses detalhezinhos aqui Aqui na realidade Você tem A condição de fazer isso Não tem por que não fazer Olha lá, vão acusando todos Se você quer manter Se você não quer manter Ótimo Tá aí Agora vamos Vamos confirmar Em seguida Já vamos salvar Porque o desenho está começando a ficar Grande, então Salvar Sempre que possível Então está lá Confirmando Ok O limite dela Está ali Não estão todos separados E perfeito Vamos Fazer a viga de travamento agora Vamos em recursos Padrão linear Corpos para padrão Vamos estar selecionando Estas vigas Superiores De travamento Nós vamos utilizá-las Para fazer o travamento Do meio Ótimo Vamos dar direção Vamos pegar uma aresta Aqui Vamos mudar essa distância 3.500 Inverter o lado E confirmar Ok Só dar uma olhadinha Só dar uma olhadinha Só tudo em ordem Está certo Agora Vamos ocultar Esse compromete Para a gente poder fazer a viga de travamento Aqui do Do superior Não se esqueçam Trabalhar com esboço Escolher o plano Nesse plano Nós vamos tirar uma linha Essa linha A gente vai ter que estar trabalhando com ela Sempre Linha de esboço No esboço 3D Estamos trabalhando com estrutura Mas se você perceber Que está tendo alguma coisa errada Nem sempre você vai estar traçando uma linha reta Então é bom acostumar Vamos fechar aqui Vamos pegar e vamos criar A nossa Que é uma SCLIN SC200 Vamos selecionar A linha E agora vamos localizar O nosso perfil Eu dei duas saídas Eu saí que ele estava Coincidindo a intersecção Para eu sair Peguei esse ponto Depois eu coloquei O ponto médio Certo Vamos vir no componente 1 E abrir ele novamente Agora Agora Certinho Então aí Travamos aqui Poderíamos também Não Vamos fazer da forma Mais simples A nossa questão de trabalho Normalmente é tempo Corpus para padrão Vamos selecionar essa vida Que acabamos de criar E vamos fazer o travamento dela Para as outras trelistas Só que agora A gente vai ter aqui 5 E 5 Ok No caso de dúvida De visualização Coloca em planta Dá verificado Antes de confirmar Vamos confirmar Vamos confirmar Agora aqui Ok Me esquecendo Sempre De salvar Meu caso de substituir Vocês não Você salvar direto Agora aqui Esses dois perfis Vamos fazer um pouquinho diferente Vamos pegar o padrão Vamos pegar o padrão mesmo Corpus para padrão Vamos pegar Essa da frente E a do fundo Vamos dar um padrão nela Novamente Mas só que duas A dois metros Por que? Entrada De caminhão De caminhão Por exemplo Certo? Aqui você poderia colocar Deixa eu ver aqui Um plano Deixa eu verificar Os planos Deixa eu verificar Esse plano frontal Perfeito No plano frontal Código Ótimo Vamos criar aqui Uma linha O esboço normal Ótimo 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 Onde eu vou estar criando duas linhas, certo? Vou estar dando um acesso bidirecional nessa linha de 1000. R$ 750,00. Vamos pôr 2000 para ficar melhor. Certo? E o que nós vamos fazer aqui? Vamos fechar aqui e tirar essa linha para ela não vai ser última. Ótimo. Vamos fechar. E vamos voltar em componentes novamente. E vamos colocar aqui um perfil e outro perfil. Ok? Vamos dar uma confirmada aqui. O que seria esse perfil? Seria a entrada de veículo. Nós deixamos aqui com 5 metros. Porque pode ser feito um fechamento, lógico, lateral. Fechamento, fechamento. Todo o fechamento. Ou fechamento parcial. Do galpão. Do galpão. Porém, a entrada de caminhão livre. Agora eu vou voltar no recurso. Quadrão linear. Corpus para quadrão. Portanto. Poder pegar. Ou da direção. Veio. Jogar. Mais um zero aqui. 20.000. Inverter. E fazer o mesmo processo. No final Do nosso galpão Ou seja, o veículo pode entrar Tanto por um lado Como pelo outro Ok Então o nosso galpão Está pronto Aí depois viria os fechamentos Em telha metal De um dos lados A propaganda da empresa E os fechamentos devidos E a passagem Para a entrada de caminhão No tópico 6.11 Essa é a conclusão Agora no tópico 6.12 Nós vamos aprender como criar uma escada Para utilizar a estrutura metal Está ok Então Até a próxima